Oi gente, tudo bem? Eu vou falar pra vocês hoje do Ezequiel 38, tá? O profeta Heskele 38. Vou falar pra vocês também do descendente de Gog, uma Gog, de onde ele vem. Vou falar de acordo com a Guimarãe, de acordo com o Zohar Kadosh e de acordo com o Heskele, o profeta. Tá bom? Ezequiel. Então gente, eu vou começar pelo seguinte, quando foi destruído o primeiro templo, Nabucodonosor, ele pegou e mandou o povo de Israel pra Babel, pra Babilônia, tá? E o povo tava muito quebrado. Chegando lá, o profeta Ezequiel falou pro povo, voltem e te chuvar. Aí vieram dez homens, tá escrito na Guimarãe, vieram dez homens falar com o profeta Ezequiel. Falou, ó, a Shem nos abandonou, a gente tá quebrado, a Shem não gosta mais da gente. Tá? Então, a Shem viu isso, imediatamente, lá na Babilônia, a gente sabe que o profeta, ele só recebeu a profecia aqui em Eretzakodesh, aqui em Ruxalai. Ezequiel foi o único profeta que recebeu a profecia fora de Israel, na Babilônia, tá? Por quê? Porque a Shem viu o sofrimento do povo, então, o que a Shem fez? Ele falou, eles são meus filhos, tá? Então, a Shem pegou, de acordo com o Zoar, ele mandou todos os exércitos dos céus, todos os anjos de Asiá e Etzirá, tá? E de Briá. E a Shem falou, não, eu tô com vocês. E o profeta Ezequiel, ele teve a visão fora de Israel. E ele viu a Merkavah, a Merkavah, e ele é que traz pra gente no Zoar, através da profecia dele, ele traz pra gente Nesher, Arié, Shor e Adão. Tinha as quatro imagens que tinham na Merkavah em volta. Tinha o homem, tinha o touro, a águia e o leão, tá? Então, essas, e o Zoar fala pra gente, que dentro das quatro, cada um tinha as quatro imagens de cada parte da cabeça deles. E aquele que era o touro, a parte do touro era bem mais vista, as outras estavam menos vistas, mas estava um dentro do outro. Tá? Então, o profeta Ezequiel, ele viu tudo, ele foi um dos profetas que teve a visão fora de Israel e viu tudo que ia acontecer. Então, a gente vê que ali no comecinho do 39, se não me engano, Hashem chama ele várias vezes de filho do homem. Por que Hashem chama o profeta Ezequiel filho do homem, Beladão? Pra que ele não se orgulhe e levante o narizinho, né? E tenha falta de humildade, porque ele foi o único profeta que viu tudo isso, viu a Merkavah, viu todos os mundos celestiais. Tá? Foi o profeta Ezequiel. Então, pra ele não se orgulhar, muitas vezes a gente vai ver que Hashem se refere a ele como filho do homem. Tá? Então, gente, a gente vê aqui mais uma coisa, tá? Que o Ezequiel 38, no Aleph lá, né? Tem a explicação do Marbim e antes do Marbim tem o Rishonim lá, que é um dos primeiros, que se chama Aradak. Aradak, Aradak, ele viu que os descendentes de Gog e Magog são os descendentes de Efet. Tá? Ele viu que os descendentes de Efet, de Gog e Magog. Tá? O Marbim, tá? Ele comenta, o Marbim comenta que um Gog e Magog, tá? Um Gog e Magog, ele vem da Europa. Esse é o comentário do Marbim. Agora ele não sabe de que país certo vem. Tá? Mas o Rav Moshevali, que era aluno, um grande talmid do Ranjal, Rabi Chaim Moshe Lutzato, tá? Da Itália, ele disse assim, eu sinto no meu coração que Gog vem de Moscova. Moscova é a capital da Rússia. É o Putin, tá? É o Putin. O Putin que diz que o coração do Ravivali pensa que é o Putin, tá? Então, quando Israel, depois que vai ter a briga, quando Israel estiver tranquilo na sua terra, bem tranquilo, agora em paz, tá? Aí vai vir, tá? Vão se juntar contra o povo de Israel, vão se juntar os Bnei Ismael, os filhos de Ismael e os filhos de Esav. A Europa e os Ismaelitas. Os árabes e toda a Europa, ou até a América, vão se juntar contra Israel, pra vir destruir Israel. Essa é a profecia de Ezequiel. E o que acontece? Acontece que eles vão se unir. E o Zohar HaKadosh conta pra gente que eles vão ter divergência entre eles, e vão começar a se matar um, matar o outro. E eles vão vir invadir Israel. E não só isso. Hashem também vai jogar um enxofre, vai cair chuva de fogo e de pedra de fogo do céu, e vai matar eles lá no país deles. Lá fora de Israel também, tá? Só que os descendentes de Yefet, Yefet é o seguinte, teve o problema com Adão. Agora eu vou contar de Yefet, tá? O Gog Magog, descendente de Gog Magog, descende de Yefet. Assim diz pra gente o Radak, tá? Que Yefet vem de... Gog Magog vem de Yefet. Tá bom? E eles não tem britme lá. E por que eles vêm de Yefet? Olha só, depois de que tiver a paz, eles vão se unir, como eu disse, e eles vão guerrear Ismael e Esav contra a gente aqui em Israel, tá? Eles vão vir pra cá, Yashem vai mandar o fogo, vai matar todos eles, tá? E os porquês são descendentes de Yefet? Porque quando Adão, ele tomou lá da vinha, comeu da vinha, né? Que ele bebeu, bebeu muito, né? E aí, então, o filho dele, o Ram, ele era pai de Yefet, Sem, e Ram. Então, o filho Ram, tá escrito, na Parashat Noa, Parashat Noa, não sei, não me lembro se é o 23, mais ou menos, versículo, lá, a Rashi comenta que tem duas opiniões, que Ram, ele violou, ele violou, Noa, o pai dele, tá? E a outra opinião foi que ele castrou, tá? E aí, o Zoa comenta pra gente, por que que ele castrou? Ele, ah, não, desculpa, o Rashi comenta pra gente, por que que ele castrou? Ele castrou, por causa do, do medo, que a Deus, como ele viu, que, que os filhos de Adão, o primeiro homem, Abel e Caim, tiveram briga entre eles, se mataram, mas ali foi por causa das irmãs, e ciúmes, né? Mas ele, pensou na cabeça dele, que, ele, o pai e os irmãos, mais um filho, pra que? Já tem três, vai querer o quarto? Aí, então, ele pegou e castrou o pai. Então, são duas opiniões, comenta o Rashi lá embaixo, que é, que ele foi, ele violou o pai dele, Ram, e, ou ele castrou o pai dele, essas duas opiniões, tá? E, 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 por que, Noé, ele amaldiçoou Canaã? Canaã, você é maldito, entre todos os filhos, aquela maldição braba deles, expulsou ele da terra, tal, por que Canaã viu, o, o Noah, descoberto, Noé estava descoberto, e ele foi lá chamar o pai dele, e aí os tios vieram também e viram. Então, por isso, que Noé amaldiçoou ele, tá? E ele é a descendência dele, né? Irã, como é pai dele, também foi amaldiçoado. Canaã, tá? Então, o que aconteceu? Sem, ele pegou, e encobriu. Olha que coisa bonita aqui, comenta pra gente o Marbim, tá? O comentarista ali do, do, do Tanakh. ele diz pra gente o seguinte, que, Efet, tá? É, é, Sem, os descendentes de Sem, Sem pegou, e encobriu Noé, a nudez dele. E Efet viu que ele ia fazer isso, ele também foi lá, depois, quem deu a, a maior força, o maior começo, pra fazer isso, a primeira atitude, quem tomou, foi, foi o Sem, tá? O Sem. Aí, o Sem, tomou a atitude, Efet viu, e cobriu ele. E por isso, por esse mérito dele ter cobrido o pai dele, olha aqui, os descendentes de Efet são os Gog e Magog. Eles vão ter o prazer de ser enterrado aqui, olha o mérito que é ser enterrado na Terra Santa, em Eretzacô, deixa aqui em Israel. Os filhos de Efet, que são Gog e Magog, que não tem britime lá, eles vão ter o mérito por esse ato de Tziniut do pai. Ele ajudou um pouco ali, o Sem, a cobrir o Noé, quando ele estava ali, foi violado, ou foi castrado. Tá? Tem duas opiniões dos nossos sábios ali, Hirachi comenta. Então, a gente vê a importância da Tziniut. Tá? Tziniut, a Shem paga, a Shem ama, ama a Tziniut. Tá? O recato. E a Shem odeia as coisas erradas, né, gente? E, e outra coisa, outro exemplo de Tziniut, que eu vou trazer aqui pra esse caso, é que, David, quando ele entrou na caverna, e cortou um pedaço da roupa, do rei Saul, o rei Saul era um grande Shaul, ele era um grande, um grande Tzadik. Ele tinha Tziniut, tinha tudo, ele só não sabia ser rei, porque o rei tem que passar a régua, não pode amaciar, quando tem que passar a régua, a Shem mandou, tem que passar a régua. aí, ele, cortou um pedaço da roupa, ele não matou Saúl Améler, o rei Saul, porque ele estava, com recado, vestido, com recato, por isso que Davi não matou ele. Então, a gente vê, a grande importância do recato, tá? Tanto pra homens, como pra mulheres, principalmente pras mulheres, que é mais do que tudo, né, que é mais importante do que tudo. Então, gente, a gente viu aqui, tá? e vão ser sete meses, o pessoal, tá escrito no Zóar, que o pessoal, aqui os judeus vão enterrar, os descendentes de Gog, sete meses, sete meses enterrando, tá? Vai fazer essa missa, porque o judeu não joga na vala, não queima, como os alemães fizeram nas fogueiras, de gases, nas fogueiras, e aquela barbaridade que fizeram no holocausto, agora aqui também em Gaza. Não, a gente enterra um por um, e respeita o próximo, e respeita a vida, tá? Mesmo que a gente é odiado, e tem antissemitismo no mundo, a gente vai sempre seguir, cumprindo a vontade de Hashem. Então, só pra terminar aqui, você que não tá com Tzini Uth, eu garanto pra você, se você começar a andar, você moça judia, ou batnoa, se você começar a andar com Tzini Uth, sua vida vai mudar. No começo você vai ter testes, tá? Ah, aquilo não vai, vai piorar às vezes, mas depois você vai vencer, e vai dar tudo certo na sua vida, tá? E o homem é a mesma coisa, parar de olhar pras mulheres na rua, cuidar do seu olho, tá? Você também vai ter uma grande bênção. E gente, é isso aí, vou ficando por aqui, se você gostou, deixa seu joinha aí, tá bom? Nós estamos juntos, e reza pra gente, por favor, esse Shabbat, tá? Os nossos sadiquinhos, Nistarim, pô, estão dizendo, estão dizendo que tá pra acontecer uma grande coisa aqui, uma grande tragédia aqui, e parece que é nesse Shabbat à noite aqui, esse fim de semana. Eu, e pra levater, não que eles não sabem, mesmo que não aconteça, é porque foi anulado o mal decreto, porque eles sabem muito, são os nossos Mecubalim, os nossos grandes cabalistas daqui, que a Shem deu pra eles, Ruach HaKodesh, tá? Eles vêem lá na frente o que vai acontecer. Então, se não acontece, é porque a gente rezou, e anulou o mal decreto, tá bom? Então eu peço pra vocês, quem puder, ler Salmos do Shabbat, por favor, se você é judeu, terminou, você é o Kidush, leu todo o livro de Salmos, a gente vai fazer essa grande força, esse grande Mamatz, tem também o Pitum Akitoret, que você pode dizer, que anula o mal decreto, depois eu vou fazer um vídeo, sobre o Pitum Akitoret, o Kitoret, tá bom? Sobre o Kitoret, detalhado pra vocês aí. Tá bom gente? Um grande abraço a todos, Shabbat Shalom, e continua rezando pra gente aí, grande abraço, tudo de bom, até a próxima.